Vais aquecer aqui para ir para lá levar na boca. Leva aqui na boca e lá o levo no focinho. Não, que eu estou confiante que isto vai correr bem. O gajo parece que aqui na Noruega tinha o mesmo estilo que nós usávamos nos anos 90. Não vi isto da fotografia? Ah, mas isto é agora? Não, não, nos anos 90. Isto é assim, pois. Não vi isto lá, estava escrito. Era nos anos 90, era escrito em norueguês. Está bem. Portanto, a sapatinho daquele tinha os dois. E a calcinha? Aquela calcinha que abria toda de lado. Dá vidas. Ardidas dos tiganos. Ardidas. Do tiganos. É o do tiganos. Faz aéreo. Faz aéreo. O tiganos. Tiganos. Vem, ca. Vem, ca. Vem, ca. Vem, ca. Vem, ca. Comitem as suas batalhas corretamente. Toda morte custa. Agora esqueci de mudar o super. Com o super. Eu tenho o L e o Rift de Power. Olha, está aqui um aqui à esquerda. Isso não é mal. Rift de Power não é mal. Olha, o Eduard não é minha. Vamos ganhar. Oi, vem aqui Nuno atrás. Aqui à esquerda. Ele mandou uma granada. Toda essa granada de Witherhord. Puta que pariu, mano. Nunca nas costas. Toda se eu já alvei no fusil. Não há vida restante para o seu inimigo. Destrói-los. Eu estou aqui fora. Querem vir aqui para fora? Temos uma vida e eles não? Eu já peguei o Heavy. 30 segundos. As duas equipas estão em reservas. Enquirem isso. 10 segundos. Eu estou aqui na bandeira, não? Mas é isso mesmo, enquanto a vento segura os gajos, o outro apanha a bandeira. Matei dois? Como é que eu matei dois? Ou que ele era só... Deve ter sido time shot já. À menos assim não parece mal, não fica a dizer-se. Olha, olha, olha! Foda-se, que estupidez, meu! O que foi? Eu caí do mapa. Foda-se, nasci num arco de vir-me para o... Vir-me para o Galda. Foda-se, aí report, temos aqui um gajo a foder nas vidas. Foda-se, não? É, dá um passo para o lado. O objeto for do mapa. Praticamente. Está agora certo que a granada aqui na parede. Foda-se, não é? Foda-se, não é? Foda-se, cuidado que não é nossa! Olha o gás está aí atrás Olha o gás está aqui, ali à direita Queres que eu apanhe ou apanhe apanhe tu? É igual, apanhe apanhe Apenha apanhe Atenção à esquerda Atenção à esquerda Congela-me e mata-me E faz o que quer Foda-se o gás estava à vassoura e conseguiu fugir Os gás estão aqui em cima de mim Foi o Nuno O Nuno Nuno Foda-se que conseguiu fugir outra vez Foda-se que conseguiu fugir outra vez 10 segundos Ele já foi com o caralho Puta que pariu Já estava surto filha da puta Foda-se Foda-se O inimigo te atrapou uma vez Uma vez Foda-se 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 Ué aquela porta abriu-se Estou aqui após Martino tem a алеio-ci Attra% Foda-se Toma��ira do cavalo Ainda leva ai com as granadas todas Pau que ainda está... Que não... F gusto Esta aqui outro Está aí um à frente Foda-se Estão os três em cima de mim Celestial Fire E puta que pariu Este filha da puta tem uma caga do caralho Fica sem passar e consegue fugir Depois matam Eu não posso ver aqui com este arma de merda Ah caralho, bateu na puta da bandeira 30 segundos, venha ou perca, este é o fim Você está fora de vidas, lutem Estão os dois em cima de mim É um em cada lado Tenho que se foder as vidas aos gays, senão não volta Oh toma, morreu filha da puta Estou na bandeira Um oponente se sentindo Estou aí a dar apoio Matou-me O gays está no meio agora E vai morrer na minha Widoword Puta que pariu É o Dr. Calcestein O que é que é Eu apareço um caga, se fica sem passar e consegue fugir sempre Aqui à direita Já foste cabrão Ih caralho, também me fodeu Morreu um dos dois com a Widoword Cada um Cuidado que é dele Essa Eu estava morto Eu tive que matar o de trás Ou somos uns gays nas costas Eu não sei de onde, consegue me matar quase através da parede É incrível Certo O que é que eu tenho Agora está ficando Já foste filho da puta Ele só está sozinho? Ele está ali, ele está ali à esquerda. Está à direita. Desapareceu. Está aqui o Rift, se alguém quiser. Ele está aparecendo no escote. Ele não morreu? Foda-se! Deixa eu entrar. O Rift está à direita. Foda-se! Você está ali? Estou. Olha aí, vem aí. O cara vem com uma Fusion qualquer. Está aí o Sniper. Eu já vou aí que eu não consigo sair daqui agora. Já foi. Amorreu, já foi. Está aí a granada? Estão sozinho, recua, recua se eu preciso. Não consigo. Estão um de cada lado? Já foi. Já foi. Um minuto. O inimigo está fora de vida. Descubra-los! Olha, se você está ali assim, derrapeando. Não me irritem, meu. Eu fico nervoso. Está aí, Nuno. Cuidado. Descubra as minhas costas? 30 segundos. Abriam os dois? Sim. Boa! Boa, fizeram bem. Não, os gays já estão norte. Usaram agora os dois Super. O que eles vão fazer na bandeira? Olha, eles estão aqui ao pé. Deixa eu ver. Abriam os dois. Abriam os dois. Não é o fim. Ficas aí que eu fico aqui deste lado. Agora, apanhei a bandeira. Está lá o Martina. Este match é o teu. A tua equipe capturou o Abriam. Vim, Aquela foi o que mandei. Eu te disse a lutar. E você, Nuno. Bom. Onde é o forward path? Eu não sei, não gostei do outro rifle. Perdão! Estás perdoado. O quê? Isto é boa pomada, caralho. Já veste whisky quente? Não. Estou a deixar. Seva como se fosse. Estamos lá. Estásolada. Estásolada. Não está. Estásolada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse já foi, puta que pariu, adeus. Foda, só vei atirar nada. Fodei-se, mas é especial. Temos vidas, ele está sozinho. Você obliterou o inimigo. Isso é muito pressão, eu já estou a ficar nervoso. Ronda começa, você está na liga. E a direita? E a direita? O que é que este cara fez para meter-se logo? Esta merda é uma estúpida. Foda-se, não morreu, caralho. Foda-se, leva com o milico e a granada e não morre. Está aqui à direita. Foda-se, mesmo assim matei-o. Foda-se, puta que pariu. Foda-se, 30 segundos. Foda-se, já estou nos pés. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Foda-se, puta que está em Xero, mano. Droid, Eyebreaker active. You have one last shot at survival. ... Aw looks like there's a game for the. I'm not done. Your enemies have bested you. Match tied. Pode ser apenas um vencedor Olha vem aqui um gajo pelas costas Ele está aqui atrás de nós Ele está aqui atrás de nós, cuidado Como é que eu morro? Isto é uma estupidez meu Até eu morro pelos arquitetos, como é que é isto? Ele cai a 2 metros de altura e morro Um minuto, você está na reserva Olha Não há mais vidas para o teu inimigo E vai me cagar tudo, tá? Não há mais vidas 30 segundos Fua, esse cara Fua, esse cara 10 segundos Um minuto Um minuto Ele está atingindo Isto é isso! Show-me o que você quer! Você foi derrotado. O teu inimigo ganhou a torta. 3 lives left. Last life. 3 lives left. Foda está a soro, meu. E bate-me, KJ. AJ, dá uma volta à esquite. Estes gajos não valem um caralho. E este gajos é só andar a correr. Jotu na mão e não faz manada. O teu inimigo ganhou a torta. 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 O teu inimigo tem ponto de match? Nada muda. O teu inimigo ganhou a torta. 3 lives left. Estou fudido pelo super, olha para isto. Apenas um minuto mais. Se você estava só eu não conseguia fazer nada. Eu estou no meu super e este gajo com a granada dele mete uma sua. Você está a fugir as fotos de filha da puta. Enda isto. Um oponente está em 10 segundos. Todos os oponentes derrotados. Os oponentes derrotados. Os oponentes derrotados. Um significado. Fute em frente. Ui, está no escuro. 3 lives left. Foda-se. De onde é que me apareceu agora este gajo? Foda-se. Isto é uma estupidez esta merda. Eu estou a ouvir o gajo vejo o nome do Martini por cima. E era o inimigo. E o Martini estava lá na outra ponta. Que estupidez, mano. Estão um pilma. Estão um pilma. O que é isso? Você tem sido derrubado. Os alunos estão deslizados. As vidas estão extinguidas. O inimigo tem ganhado. Vem para nós todos. De tempo para tempo. O que é isso? Mas sem saber ler, nem ler e escrever, já está aqui e ganho o membro de um jogo. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Completamente. Obrigado. 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 3 lives left. 1 minute left. Não esta vez, nós foram derrotados. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os inimigos têm um caminho. Destruirá-lo! 3 lives left I don't understand how the guy is in a second I don't understand how the guy is in a second They are there, he is with the super guy Você tem 30 segundos O seu inimigo ganhou o round O seu inimigo tem o ponto de match, nada muda, levá-los fora Foda-se como é que estou congelado caralho E não consigo mexer, não consigo fugir, é incrível meu As chupas do antro Não é possível, olha para isso, dá um salto no ar A mão dá a faca para todo lado, bota aqui nas paredes todas e mete-me tudo Um gajo antigamente ainda jogava contra players Neste momento um gajo joga contra a puta de armas Special e Stasis e o caralho Meu Deus O que é que tu me acende, eu antigamente no cruz eu era uma máquina do caralho O Stasis eu não consigo jogar nesta barra Eu não consigo mesmo Não consigo mesmo A vida foi extinguída O inimigo ganhou 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 O fim vem para nós, mesmo o guardiãs Mandar pra lançar outro, vai fazer o quê? Então sai da parte! Mato nojo, caralho, foda-se! Deve passar o jogo todo de slow e congelado e o caralho e foda-se! Mando-lhe o mili para congelar, o gajo nem um segundo ficou, descongelou e mandou uma granada e fiquei logo fodido, nem me consegui mexer, matou-me logo, uma treta do caralho! E aí 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 Quer dizer E aí E aí E aí E aí Tem que ir trabalhar Tenta olhar agora e não volto Olha 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 já me fudeu Fua até Eu fiquei aqui fora Eu estou perto da evin Olha o garoto pegou evin Está atrás você está atrás O cara nem viu-te? Viu-viu se é que ele falhou a espada. Ele tentou me assertar e falhou. Mas perdeu a ideia de onde é que eu andava. Depois viu-me a mim e pensava que era eu. Estão à esquerda cuidado. A equipe do inimigo está fora de vidas. Descubra-los. Um minuto. O inimigo está fora de chances de segunda. Um oponente. Do�endo-l nell. Takes? Podes se derrotam. Ándas à esquerda estamos à dire Roo devemos. Vem sempre aqui um pela direita que me pôdeu ao bocado pelas costas. Foda-se quem moteu aqui a barreira. Foi o velho. Estou quase a matar o outro gajo, mete-me aqui a barreira. Estou quase a matar o outro gajo, mete-me aqui a barreira. É preciso ser muito estúpido, não é? Não perceber o que é que está a passar no jogo. E então? E então? Até eu como daqui a pouco. Um inimigo mais. Um minuto mais. O inimigo está fora de chances de segunda. Já vazou. Três vidas mais. Eu amo! Tome! Você desmatou os seus inimigos de dor. Vou aqui a vir nos queijos. Que se fodeu. Você tem eles onde você quer eles. Acabou isto. O ovo vai ali, feito maluco, atrás deles, caralho. O gajo da mão da água para ir agachar dentro do outro lado. Olha, já ouvi aqui à esquerda. Ouvi um gajo a saltar. Aqui, desto lado. E o outro anda sempre a correr atrás deles E o gajo sempre a fugir 3 lives left Já morreu Está aqui olha Agora jogam pelo tempo Eu vou ganhar por vidas meu porque esse otário ando atrás deles Já morreu outra vez E obriga um gajo a morrer porque um gajo é obrigado a ir para cima deles Porque esse otário perdeu as vidas Depois um gajo vai ao otário para cima deles E ganha uma ronda por causa deste filho da puta Aí está Maravilha És o maior O maior O maior Acabo por perder a puta da vida porque tive que ir atrás dos gajos Eu também fui atrás deles e o caralho andavam sempre os dois a fugir E aí já veio outra vez por cima deles Mas é que eles andam a fugir Eles vão ter que virar a bandeira Agora está a esperar para mim para ver se vou atrás deles É que eles andavam a fugir que é para um gajo avançar e matar-nos Eles estão a fugir É que eles andam a fugir que eles andam a fugir A segunda parte É que eles andam a fugir as costas Eu estou vendo as costas Nós protegermos a Heavy. Já ouviu-te. Agora apanhou a Heavy e vai atrás deles, queres? Não é tarde nem é cedo. Já ouviu... Não, mas matou um. Olha, está aqui outro. Por cima de nós. Já ouviu-te. Já ouviu-te. Onde foi o cara? Está aqui, por baixo de mim. Eu deixei foi do ver. Está por baixo. Olha, está ali à frente. O cara vai super forte, não é? 10 segundos. O time de inimigo está fora de linha. Topple-los. Agora abriu o Golden. Mas já acabou. Os números favoritam-te. Este match é o teu. Ainda o matei. Não há muito tempo. Morreu 11 vezes. E eu? Eu kd de 6,5. Mato 3 e move 2 Maravilha Aqui é positivo Aqui é positivo 2 e meio Os acertores Aqui amanhã também não devo ir trabalhar Não devo não, não vou trabalhar amanhã Tu? É por causa do cartão, estou à espera que venha o cartão E ainda não veio, estão atrasados Enquanto não tiver o cartão não posso ir Aqui é preciso um cartão de identificação para trabalhar na obra e o careitas De cada empresa Eu tenho cartão, já tenho dois cartões Dois não, já tenho um O outro filho da puta ficou com o cartão Ligou-me o homem hoje de manhã às sete e quarenta da manhã Está, não foste trabalhar hoje? Mas a mulher dos cartões não disse Não tenho o cartão, não podia Ela disse que tinha tentado ligar para si, não conseguiu E mandou mensagem Ah, está bem, está bem Ah, está bem, está bem Está bom, está bom Ainda estou a receber o fundo de desemprego e não é público Foda É É Não vale a pena É, uma vez patrão o gajo ainda também pagou muito O gajo pagou bem, afinal, os gajos pagavam praticamente 25 euros a hora O normal é 22, 21 Vais pagar 25, 25 ainda é uma grande diferença Não, não faz diferença Não faz diferença, não é? São quase 30 euros, quase 20 euros por dia Ah Minha 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 e mata-me com a puta da granada de cogelar do caralho 10 segundos 10 segundos o combate é ativo, o final está lá! combate! você derribou os seus inimigos para morrer Oi, eu sou o cardinal Nali O que é que você não fazia? Estou a enjoar Estás no Crucible não? Sim Enfim logo Também macaque de um truque Filha da puta e morreram os dois Puta que os pariu ou dois ou três Três cocareitas logo assim de repente Desfechem merda o cabrão filha das putas Agora esperamos por eles aqui não? O urso Entra aí cardinal para ser que ainda consigas jogar Rápido e depressa Os gays vão buscar aí Vocês têm menos um é? Sim O que é isto? Eu devo vir nisto O gays a apanhar um heavy Como é que o gays está no chão Eu estou no ar e bateu-me e matou-me Apanhar um heavy e eu vi que o heavy já foi Agora temos de ir atrás deles Já estamos a perder o sonho Perco por meio Olha aqui atrás Não tem vidas eles são três Não tem vidas tem supers que o caralho Tem vidas tem supers que o caralho E aí é que o caralho leva contra o super do fofinho? Congelou meu f... As vidas estão extinguindo O inimigo tem ganho Foda-se Eu não sei Que mal é que eu fiz a Deus Para merecer isto O fim vem para nós todos Mesmo as guardias Cagões do caralho Matei 17 Puta que espareio Caralho Foda-nos a todos Fugdemol Foda-nos a todos Foda-nos a todos Foda-nos um grande Foda-nos Na jornada Foda-nos a todos Um saltinho aos trailers, não? Se buscar a messenger. Está bem, eu vou com o Hunter, olha que cê foda-me. O que é que eu preciso? Ah, eu também vou com o Hunter, o que é que de foda-me. Eu só não vou com o Hunter porque o meu está abaixo. O meu também só tem 1.70, também está abaixo. Vou gastar módulos. Quanto era o caralho? Não sei se consigo. Os trailers ativos é o caralho. Os trailers também é 3 para 3, não é? Tipo o survival. A diferença é que tem ref, se morre, se quiser logo. Se quiser logo vitado. Eu acho que não tenho essa merda. Deixa eu ver se eu consigo iniciar o... Qual é... Qual é o quê? É o Light from Light? Ah. Ou Endgame? É, ele está-me a... É porque deve dar, não. Tu podes ir com a luz que tu for, só que se tiveres com a luz muito baixa, levas um T-Mobile. Não é isso. A luz que eu tenho é... 100. Bónus... 1306. Está abaixo ou não? Também não tenho assim muito alta. 306 no Warlock. Deixa eu ver quanto é que eu tenho no Warlock. 306 não há de fazer assim uma diferença gigantesca. É isso, não é? É isso, não é? Pois... Tem que ir até buscar a merda dos trelos, não é? O Endgame, não é? E agora... O Endgame, não é? Então... Isto... Ah, não dá, tenho que ir à torre, cuidado-te-se. Então. Tenho que ir à torre buscar essa merda que eu não consigo buscar aqui. Então não consigo ir buscar aqui como eu tenho? O quê? No... No Coiso não dá para ir buscar. No... Dá, dá, eu fui buscar. É o Endgame, não é? É o Endgame, não é? Endgame, sim. Como é que tu consegues ir buscar se eu não consigo ir buscar? Como é que tu consegues ir buscar? Na app? Na app não dá, não é? Eu estou aqui na torre, não é? Pois... Estou na torre. Na app eu não consegui ir buscar. De certeza que foste buscar isso? Eu posso lá experimentar, mas sim. O Endgame é a bounty. Custa-me ele de limar... Não. Ou ainda tem ideia de ir buscar o cartão. O cartão é que não consigo. Pois, é o cartão. É isso que eu quero dizer. O que ele está a... O termo não está a falar é o cartão. Não. Endgame é a bounty que me guias preciso. Mas também te precisas do cartão, não é? Yeah. Cadê? Cadê? O cardenal. Onde é toda a gente? 25 mil de glima. Foda-se. O glima já está a chegar. Tì, dá pra falar com a Thesai. É o cartão. A Seis do cartão. É o cartão. Tem uma coisa mais bonita. Agora com níveis,